Olha, revoltante, o busto do Coronel Antônio Pessoa foi furtado na praça do bairro de Tambiá. Já nasci e traz mais detalhes. Estou aqui na Praça Coronel Antônio Pessoa. Praça Coronel Antônio Pessoa. Praça bucólica aqui no bairro de Tambiá. Praça bonita, veja só. O local onde os moradores aproveitam pra passear, muito verde. Uma bela praça no bairro mais antigo da capital, que é Tambiá. Que este ano vai fazer 241 anos de fundação. E essa praça aqui, que fica olhando pra Lagoas. Essa Praça Coronel Antônio da Silva Pessoa, dá direto pra Lagoas. É um local bem estratégico aqui do bairro de Tambiá. E o que chamou a atenção, os moradores nos chamaram aqui, pra mostrar um furto que houve ao patrimônio público na madrugada desta terça-feira. O furto foi aqui, ó. Justamente no busto que dá nome à praça. O busto do Coronel Antônio da Silva Pessoa. E pra levar o busto aqui, que deve ser de bronze, tiveram que subir. E acho que usaram até algum tipo de equipamento. Porque aqui no chão, mostra aí, Júnior Dias. Aqui tem uns pedaços de tijolos, de reboco. Certamente, eles usaram algum tipo de equipamento pra arrancar o busto do Coronel, que está aqui há centenas de anos. Vamos mostrar aqui do outro lado. Levaram até a plaquinha de bronze também, que fica aqui do outro lado. Arrancaram uma antiga aqui. Aqui já estava rebocada, que levaram. E a de ontem, tá aqui só os buracos. Júnior, já mostrando aqui agora. Olha aqui, os buracos também. Levaram até a placa aqui, Júnior. Até a plaquinha de bronze aí, que indicava o nome do Coronel Antônio da Silva Pessoa, também foi levada. É complicado, viu? Olha que o vandalismo é um negócio fora de qualquer expectativa, viu? Sinceramente.